Música Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo de Maço da Globo Rani. Tudo bem Arnaldo, tudo certo maestro? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. autoriza bola rolando na tela da globo a partir de agora pra você ferratti ergueu a cabeça procurou opção chama na direita bola em profundidade ferratti de maria neymar toca mais à frente da de bico pro alto ferratti de maria e acabou desarmado roubada de bola chega rasgando e tirando dali ferratti tento passe longo buscando em profundidade vai chutar ou vai cruzar desarmou foi limpo a gente vê que ele joga com três zagueiros e dois laterais que também são zagueiros e não abre mão nenhum aumento dessa postura tática isso facilita logicamente o meio de campo a tocando bola e fica logicamente tendo menos desgaste físico no seu estilo carregando conduzindo criando bola saiu tá marcada a saída de bola mas o passe era na ponta esquerda vai chutar ou vai cruzar pablo tentou o cruzamento no seu estilo carregando conduzindo criando tome cru toque de cabeça tocou de cabeça não tocou legal cesta histórias de superação e solidariedade o globo repórter mostra até onde as pessoas podem ir em nome de uma grande amizade ferratti está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos futebol na globo aqui é emoção 0 a 0 0 a 0 ferratti ferratti 0 a 0 e chega rasgando e tirando dali toque de maria tentou o passe mais à frente de maria de maria pablo tentou de maria ele tem uma base que é a hora que ele sustenta essa marcação que é difícil de tomar a bola e tem visão de jogo então finaliza com as duas pernas tecnicamente é um grande atacante está entrando reaparecendo está sem jogar um tempão mais uma bola longa aí tentou o passe mais à frente entrega mais à frente ferratti muniê ajeitou na direita muniê tentou o passe boa bola tocada pablo tentou o passe a ideia é boa a execução foi um pouco forte demais de maria de maria e toque dá um chutão para o ataque torcedor não gosta pablo muniê bola tocada na esquerda está na beira do campo prontinho para entrar no seu estilo carregando conduzindo criando o tentou o passe neymar que golaço jornal esse é assim né juninho assim todo mundo assina esse gol que golaço não assina porque tem teu estilo ali né juninho é que golaço jornal esse é assim né juninho assim todo mundo assina esse gol que golaço não assina porque tem teu estilo ali né é é as vezes quando eu a frente estava poluída você botava uma enviesada ali que eu vou falar para você viu 1 a 0 1 a 0 e chega rasgando e tirando dali tentou o passe mais à frente ferratti marquinhos mais uma bola longa aí tentou o passe mais à frente limpou tentou fazer o giro muniê ferratti neymar marquinhos o juiz olhou para o relógio a pita fim de papo